Você é daquela pessoa que coloca uma estética mais agressiva no seu carro, quem sabe uma roda maior, até mesmo um LED na frente para ter potência e ficar mais bonito, digamos assim, e acaba esquecendo de fazer aquilo que realmente importa que é cuidar do motor, cano, troca de óleo e manutenções preventivas? Você tá fazendo a escolha errada, meu amigo. Hoje eu vou mostrar para vocês 6 curiosidades de itens que precisam ser cuidados com muita atenção no seu veículo para que você esteja com seu carro em dia. Dica número 1, o tipo de combustível que você coloca no carro pode danificar ou pode manter a performance e longevidade do motor. Bem, quando você vai abastecer o seu carro, você precisa olhar, por exemplo, uma bandeira que você realmente conhece, exemplo, Petrobras, Shell, até mesmo Ipiranga. Essas bandeiras têm normas e procedimentos para que o combustível seja colocado de qualidade no seu carro. Quando você está naquele aperto e acaba colocando um combustível de um posto que você não conhece a bandeira ou que você não sabe a procedência do combustível, você pode ocasionar algum tipo de corrosão no motor ou até mesmo falha do sistema ou provavelmente queimar as velas do seu motor e aí causar uma dor de cabeça. Por isso, o combustível é muito importante porque ele é praticamente o sangue do motor que corre dentro dele para que possa tudo funcionar da forma correta e fazer a perfeita queima de combustível. Por isso, a dica aqui, pessoal, é você sempre abastecer impostos que você conhece e de bandeiras cadastradas e que tenham normas e condutas para que sempre você coloque o combustível correto no seu carro. Dica número 2, é o lubrificante que você coloca no seu carro. O importante é, no manual do carro, você vai ver lá a especificação certinha de qual lubrificante oficial homologado para o seu carro. Pode ter que duas marcas ou até três marcas sejam homologadas para o seu carro, mas é muito importante que você coloque aquele que exige no manual ou original de fábrica. Por quê? O lubrificante é aquele que vai dar toda a nutrição ali dos componentes de ferro, que vai realmente lubrificar dentro do motor, para que ele funcione da forma correta e que não desgaste algumas peças que depois pode vir uma dor de cabeça para trocar, que são os anéis, pistões e até mesmo problema no virabriquim do motor. Por isso, é importante você colocar o óleo correto no seu carro. E atenção, hein, pessoal, quando estiver perto da revisão, já olha ali no livrinho qual é a quilometragem ou o tempo que você colocou óleo no seu carro para que você faça a revisão no tempo correto ou na quilometragem correta, sempre mantendo ali o livrinho de manutenção do manual do seu carro para que você tenha, primeiro, a garantia sempre ok do seu carro e também mantém o motor no perfeito funcionamento. Terceira dica são as velas. Muitos carros hoje possuem velas específicas que são feitas para aquele tipo de motor e para aquela cavalagem do carro. carro. Muitas pessoas vão lá, alteram via chip o carro, até mesmo furo, escapamento, fazem alguma coisa assim e acaba danificando o quê? As velas dos carros. Por quê? Elas são específicas para uma pressão, para uma queima específica do combustível desenhada pelo fábrica e até eletronicamente controlada por uma centralina. Por isso, é importante você tomar cuidado, qualquer alteração que você faça, seja no motor ou na mecânica do carro, que pode influenciar diretamente nessas velas. E para aqueles caras que colocam turbo no carro, esse tipo de coisa, existem velas específicas para aguentar essa pressão a mais, né? Ou essa queima diferenciada. E são, obviamente, mais caras essas velas. Por isso, é importante você, quando for fazer uma alteração, que seja numa oficina muito especializada e que saiba o que está fazendo. Lembrando que qualquer alteração mecânica que você faça no seu carro, você perde, meu amigo, a garantia. Ou seja, se o seu carro já expirou a garantia, ok, é possível até fazer uma modificação. Agora, se você for fazer essa modificação antes da garantia terminar, saiba que você não vai ter mais a garantia de fábrica. Quarta dica é o escape. Todo mundo gosta de acelerar e ter um barulho diferenciado no carro, né? Pois é, mas quando você fura o escapamento, até mesmo tira o catalisador, isso altera a queima do combustível. Então, a gente já falou de combustível, vela e agora escapamento. Tudo é uma unidade e, óbvio, a fábrica projetou aquilo para funcionar perfeitamente. Então, se você tira o catalisador, vai alterar a queima do combustível, provavelmente vai forçar mais o motor e você vai perder também a garantia do carro. Por isso, quando você for furar, tirar o catalisador, até mesmo mudar ali o escapamento para que ele fique com barulho melhor, todas essas dicas que a gente falou desde a primeira dica até agora valem também para o escapamento. Por isso, antes de alterar, tome cuidado. Quinta dica são os pneus. É muito importante você colocar o pneu original que tem no seu carro. Então, eventualmente, se ele está desgastado, você usou por um longo período e queira trocar os pneus por uma questão de segurança, você tem que colocar os pneus originais. Se você trocar a marca do pneu, pelo menos seja uma marca equiparada àquela que você tinha originalmente. Exemplo, você vai trocar um Michelin, então olha mais ou menos um Bridgestone, até mesmo um Pirelli, que são marcas de alto padrão e que tenham o mesmo número, nomenclatura e também o tamanho, tudo certinho, para que você não passe nenhum tipo de perrengue ou seja pego de surpresa. Por que, Razia? Bem, se você, por exemplo, pegar um pneu com o mesmo tamanho, mesmas especificações, mas de um a dia uma marca desconhecida e até mesmo você não sabe nem como aquela marca vai se comportar no asfalto, você pode ser pego de surpresa num dia de chuva e ela não ter aderência específica ou até não escoar água e você ter um problema de aquaplane ou até mesmo perda de aderência do carro e você realmente entrar numa situação mais perigosa. Por isso é tão importante a gente ter os pneus originais do nosso carro. O importante é não fazer nenhum tipo de recauchutamento ou pegar o pneu e fazer remendas ou remendar um furo ou fazer qualquer tipo de prática como essa, porque você está colocando em risco a sua vida. Antes do carro encostar no asfalto, ele passa pelo pneu. Por isso é tão importante colocar o pneu original e quando precisar, trocá-lo. Sexta dica é o seguinte, óleo do câmbio. Muitas pessoas nem imaginam que tem óleo no câmbio, mas sim, existe óleo no câmbio e ela deve ser trocada em um período específico. De novo, no manual do carro você tem lá a especificidade do óleo que você precisa usar para o câmbio e também a quilometragem que você pode rodar ou tempo. É importante olhar isso porque geralmente o óleo de câmbio é trocado de depois longa quilometragem, não é como o do motor que precisa ser ali a cada 10, 15, 20 mil quilômetros. O de câmbio é mais longo, mais extenso, mais precisa ser trocado. Por isso é tão importante a gente olhar, seja o livro do manual ou ter a orientação da concessionária, que geralmente sabe exatamente que momento deve trocar o óleo de câmbio. Estas são algumas práticas que você deve tomar como prioridade quando você tiver um carro, fazer as manutenções e tudo mais para evitar aquela dor de cabeça de quebrar o motor ou um câmbio. Imagina um prejuízo que não pode dar. Basta fazer as revisões preventivas para não fazer a corretiva que dói no seu bolso. Agora, se você quer olhar o que importa antes de comprar um semi novo, a gente fez 5 dicas do que você deve observar antes de comprar o seu semi novo. Então vai no link aqui embaixo, tem ali na descrição o vídeo de 5 dicas do que observar antes de comprar o seu semi novo. Eu vou ficando por aqui, mas antes disso se inscreve no canal Usados BR, ativa o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e a gente se vê numa próxima. Tchau!